Senhora Cegonha O mundo tem passado Não há quem lhe beija Lá vai, vai, beija Pois há no trilhado Lá atrás a Cegonha No bico-raminho De meia encarnada Vem dando a chegada Ao seu velho-ninho Toda a gente ao lado, como é que é? Senhora Cegonha O mundo tem passado Não há quem lhe beija Lá vai, vai, beija Pois há no trilhado No seu velho-ninho Ponha ovos, ponha Que seja bem-vinda Branquinha tão linda Lá vai a Cegonha Senhora Cegonha O mundo tem passado Não há quem lhe beija Lá vai, vai, beija Pois há no trilhado Ao chegar outono Há uma que canta A anúncia da hora De se ir embora Leva-me e a banca Quem sabe, cante connosco Vá lá Senhora Cegonha O mundo tem passado Não há quem lhe beija Lá vai, beija Pois há no trilhado Senhora Cegonha O mundo tem passado Não há quem lhe beija Lá vai, beija Pois há no trilhado Senhora Cegonha O mundo tem passado Não há quem lhe beija Lá vai, beija Pois há no trilhado Obrigado, muito obrigado